Música Xanana Nomiya Sergi Ornai, lidera o Ministério da Justiça, onde substitui Matebian Amanio de Sá Benevides. Primeiro-Ministro, Cairela Xanana Guzmão, nomeia ex-comissário de Comissão Anticorrupção, Sergi Ornai, lidera o Ministério da Justiça, durante o mandato do Governo da Sianyan, onde substitui Matebian Amanio de Sá Benevides. Se o Governo informa o assunto, a feina sua irmã, o Presidente da República e a Palácio Presidencial, onde relata a Conabá Serviço Governo Nyan, no Rona, se o Estado, na decisão, Conabá, Ministro da Justiça, Fong, NB Governo, apresenta. Tuir Xanana, se o Estado, Aceita, Ona, o MNB Governo, apresenta. A tu lidera o Ministério da Justiça, no Seiximo Posse, a quinta semana. A tolerância também há ao meu Conselho de Ministros, quarta-feira é o Conselho de Igreja, o Conselho de Missa, quinta-feira posso chamar o novo Ministro da Justiça, o Sr. Sérgio Neveme. Senão explica razão que o Sr. Jornay também há capacidade no conhecimento cliente e a área justiça nyan, não garante a presença Sr. Jornay nyan se melhora a dia que lhe o time justiça e relarão. Se a fragilidade também começa a cumprir o nosso programa, executa o dia, executa o dia, nós executa o dia, a justiça, a cara que há dia, e as instituições de todos têm dia, mas justiça não tem dia, nem o dia, nem o dia, Dr. Sérgio. O Ministério da Justiça lidera o seu Vice-Ministro do Fortalecimento Institucional, Paulo Manuel Remedios, o Ministro Interino, o Ministro Amando Benavides, a Cotunha Pregrinação e a Mundo, e a Fula em Janeiro, o Leubá, o Jornay Cuvicente, a Dere Tos Mianes, a ZMN. A Cotunha Pregrinação